O Cifre de Aconhimento para Crianças Refugiadas abre hoje as suas portas ao mundo, constituindo um passo pioneiro em Portugal na proteção daqueles que são os seres mais vulneráveis. É nos momentos de crises graves, como aquela que estamos a viver, que a ajuda dos governos para com as crianças refugiadas os seres mais vulneráveis de entre os mais vulneráveis se deve fazer sentir. Um Estado de Direito só se revê na sua identidade e respeito pelos seus valores éticos e morais, cumprindo as suas obrigações para com a comunidade internacional. Não escondo que neste caso concreto tenha uma alegria particular por ser este projeto do CPR. Conheço bem o trabalho do CPR que tenho desenvolvido ao longo dos anos, designadamente nos últimos anos na Globadella, e sei bem a preocupação que a Doutora Tereza Tito Moraes tem relativamente a este drama das crianças refugiadas, ou como diz, das crianças não acompanhadas. E esse é um drama que, de facto, não pode deixar de nos impressionar. Porque se é verdade que todos os refugiados merecem proteção, se há refugiados que merecem mais proteção que qualquer outro, é aquela criança que teve ou o azar de nascer na hora e no sítio errado, ou que é vítima da perseguição pela cor da pele da sua família, ou das convicções religiosas ou políticas dos seus pais. E se há seres que precisam de proteção, esses são os seres que mais precisam de proteção. Alguns dirão, bom, mas com tantos problemas que nós temos dentro de nossa casa, por que é que nos vamos preocupar com as outras crianças que estão fora da nossa casa? As crianças não têm casa nem têm fronteiras, e nós aprendemos ao longo da nossa história que há mar e mar e há ir e voltar. E a responsabilidade que nós temos para com as nossas crianças é a responsabilidade que temos para com as crianças de todo o mundo. E se é fácil, seja generoso, eu diria mesmo. Nas épocas de prosperidade, não é necessário ser generoso. O que há, chega e sobra. Mas é nas épocas de crise em que a generosidade se afirma como um valor, que é aquilo que dá o que se pode, mas nunca recusar aquilo que podemos dar aos outros, porque os outros somos nós. E esta é uma consciência fundamental que temos que ter. A caçula é uma gota d'água no oceano difícil dos refugiados. Mas separarmos por um pouco, ou separarmos e acharmos muito pouco, o que estamos a fazer aqui hoje, nunca fazemos nada. E é sempre melhor fazer alguma coisa. Creio que aqui estamos todos de acordo. E agora temos ali as pedras já todas organizadas, creio eu. Essas pedras que estavam todas espalhadas, e que o Salomão, mas não só o Salomão, o Salomão é o general, é o chefe das tropas. Mas tem este nome sábio, não é? Com as suas tropas, todas organizadas, e tantos que falaram aqui, hoje, puseram as pedras todas a subir, e fizeram uma casa. Porque quando nós vemos muitas pedras à beira do caminho, sabemos que com trabalho podemos construir uma casa. Obrigado. Obrigado.